Fala, meus queridos traders monstros! Vamos para mais uma análise do mercado cripto. Temos um fato bem relevante, que é a ETF da BlackRock que está tentando passar nos Estados Unidos, pedindo aprovação. Quem é a BlackRock? A BlackRock é a maior gestura do mundo de capital. Ela tem mais de 10 trilhões de dólares no mercado. Então, para você entender que se ela está pedindo, é uma força muito grande e, naturalmente, já tiveram outras tentativas para passar esse ETF. Lembrando que nos Estados Unidos ainda há uma burocracia maior porque a SEC, que é a CVM deles, tem várias leis e normas que impedem que os norte-americanos investam em cripto diretamente. Com isso, igual a Binance agora, está tendo um processo lá. Enfim, é uma burocracia muito grande e isso limita os investidores e fundos de se exporem a esse mercado. O ETF é uma forma de um investidor de bolsa, bolsa tradicional, investir no mercado cripto. Eu lembro que o Bitcoin tem uma limitação de unidades. Só vão existir 21 milhões de bitcoins no mundo. Então, isso está ficando cada vez mais escasso, igual você hoje. Talvez você não tivesse interesse nisso em 2015, 2016, 2017. Eu comecei em 2017, alguns estão começando agora. E cada vez mais tem mais pessoas interessadas em comprar criptos. Então, isso só diz o crescimento que está explosivo desse mercado e estão passando por um grande momento de oportunidade. Temos criptos a 4, 5 dólares, que já valeram 100 dólares, 50 dólares. Ou seja, 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes de retorno em investimentos de longo prazo. Naturalmente, quando a gente romper a cunha, que eu vou mostrar aqui o gráfico para vocês, a gente vai ter chances de curto prazo, de alavancar, de empurrar. Nesse momento, eu peço que vocês tenham paciência, que não é o momento de agressivar, mas sim de montar a sua carteira para poder surfar a onda de alta. Beleza? Então, esse ETF aprovando, esses investidores que compram ETF, são fundos, são pessoas que não querem fazer trade. Vocês são pessoas que compram e acumulam Bitcoin, tirando o Bitcoin do mercado. Isso vai gerar escassez, oferta e demanda. Com a maior escassez, mais compradores. O preço tende a subir. Isso é um movimento inerente do mercado cripto. Cripto hoje é a sua maior chance de multiplicar, de sair, de mudar de patamar financeiro, de garantir a sua liberdade financeira e geográfica, ganhando dinheiro sem esforço, porque você não precisa ficar o dia inteiro atrás do gráfico, atrás do PC. Eu não fico. A forma com que eu opero são trades maiores, que dão retornos explosivos, botando muita grana no bolso e, naturalmente, tendo uma carteira de curto, médio e longo prazo. E esse é o nosso diferencial. Os traders grandes, os traders monstros, beleza? Então, aqui, vamos ver um pouco mais sobre o gráfico do mercado cripto. A gente tem agora, nesse exato momento, o Bitcoin brigando nessa região, que é o topo da cunha. Reparem no aumento de volume aqui também dessa região de brinco. Compradores e vendedores brigando nessa região, que é algo esperado. A gente teve um movimento no gráfico diário que diz um falso rompimento da cunha para baixo, só que ela rompeu e voltou. Quando uma figura rompe e volta, quer dizer que a chance dela romper para cima é muito maior. Então, nesse momento, a gente está afunilando aqui. É um momento de segurar um pouco as posições, de não agressivar, de aproveitar abaixo e botar para hold algumas moedas, porque estão dando grandes oportunidades. E, nesse momento, quando a gente romper essa região aqui, que pode ser agora, nos próximos dias, ou pode até ter um leve recuo para a base aqui e depois voltar a subir. Então, junho e julho aí, a gente vai ter um grande movimento. A cunha está no 97, 98, desde março, desde 14 de março nessa região, acumulando. Eu sei que fica chato, porque vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas, em breve, teremos essa oportunidade. E quando romper, iremos em direção aos 30 mil dólares. Ao romper 30 mil, buscaremos 35 a 40 mil dólares no Bitcoin. Já aí, representando um grande lucro nesse mercado. Então, quando o Bitcoin romper, a gente vai ter também uma grande oportunidade nas altcoins, porque o Bitcoin traz mais dinheiro para o mercado. Reparem também como que o volume ficou ridículo nesse período de acumulação. Um volume ridículo aqui. E agora está começando a aumentar, porque está brigando para romper essa cunha. Isso é um bom sinal. É um sinal de interesse dos compradores e vendedores em negociar esse ativo. E quando o volume com o preço subindo, a gente vê que o interesse de compra está bem interessante. Beleza? E também é normal, na queda, o volume caiu bastante. Por quê? Porque não há interesse em vender Bitcoin. Não há interesse em negociar tanto assim. E conforme vai afunilando na cunha, o volume vai reduzindo drasticamente. Então, os grandes players, eles preferem operar quando tiver mais espaço para o preço evoluir do que ficar operando nessa regiãozinha aqui. Beleza? Que é muito apertado. Então, aqui, destaque para vocês. Eu tenho a Curve. A Curve, que é um bom projeto. Ela está possivelmente rompendo esse OCO invertido. E tem um stopzinho aqui em 0,60, 0,59. É uma grande posição interessante de risco retorno positivo de 4, 4 para 1, tá? Desse primeiro alvo aqui, que seria antes da média de 200. E quem quiser montar uma posiçãozinha, pode vir a ser interessante. Lembrando que não recomendo que é agressivo agora. Que seja uma posição mais tranquila, mais conservadora no spotzinho ali. É o que eu acho que é interessante. A Curve está testando aqui a LTB mais EMA 200. Ao conseguir romper, a gente vai ter um momentum positivo e gerando aqui uma oportunidade da Curve ir em direção aos 900 dólares aqui, 954, como o topo anterior desse ativo, que seria só daqui do rompimento, tem que romper primeiro, cerca de quase 30%, que é uma excelente posição da MakerDAO, né? A Curve tem de 15% ao conseguir evoluir, né? Mas, no geral, pessoal, eu estou vendo o mercado muito parado, tá? Muito parado com baixo volume, então, por isso que não é interessante ficar agressivando, gerando carteira nesse momento, porque nada está acontecendo. A Solana, que teve o processo da SEC, né? Parada também, Sandy também parada, após uma grande queda. Matique, ó, excelente projeto com preço ridículo, a 0,60, sem dúvida, é um excelente hold. A Litecoin, né, que tinha um hal, que tem um halving para vir, ela, quem me acompanha sabe que eu falei assim, ah, eu não compro Litecoin agora devido a EMA 200 do semanal. Olha onde ela bate, vem aqui, ó, e derrete, tá? Isso é reflexo do setup da nossa estratégia de operar. A Doge está num preço ridiculamente barato, R$4,50, numa zona de compra interessantíssima para longo prazo, em zona de acumulação e, para mim, é uma grande posição a ser montada de hold também. A BNB, ela segurou bem na EMA 200 do semanal, mas eu tenho um certo, né, receio agora, porque ela está em processo com a SEC e a Binance está bem visada na SEC. Então, eu sugiro aí cautela, não está no meu radar a BNB, mas a Matic está no meu radar. A Phil também sofreu com a queda do processo da SEC, mas excelente exposição para longo prazo. A NS está numa zona de não muito interesse do mercado, né, pouco sem volume. D, Y, D, X também sem muito volume. A Joey está bem interessante, está ganhando volume, é um excelente hold também, vem vendo a sua base de usuários aumentar exponencialmente. Isso é muito importante para uma DEX, né, para uma corretora ter usuários, então, fundamentalmente está muito forte e recomendo que vocês tenham posição nela mediante seu apetite ao risco e análise própria. Eu não posso tomar o risco por vocês, né, mas estudem a Joey, a Uniswap, que lançou a versão 4, né, que vai lançar a versão 4, mais uma otimização da maior corretora DEX do mercado cripto. LDO está paradinho aqui, sem nada de mais, STX fez um bom movimento, mas ainda está abaixo da LTB e M200, mas põe o no radar também. A Tomo, né, eu até falei na live de ontem, já foi, era um shortzinho aqui, foi um pouquinho, mas nada demais. Então, um mercado sem grande movimento, destaquei para a Curve, na minha visão, uma das maiores, um dos melhores gráficos aí, beleza? Aqui embaixo, você vai ter o link para você entrar no nosso canal gratuito, o link para você entrar no VIP, que é onde temos análises e trades exclusivos para você, é um serviço por assinatura. Temos o link para a Bybit, que é a corretora que a gente utiliza, que você vai fazer seus trades nela, muito boa para operar derivativo, para operar alavancado, a melhor do mercado, beleza? E temos também o CT, que é o nosso treinamento em análise gráfica para você aprender mais a operar nesse mercado, seguindo o nosso método, que é o método dos trades grandes, os trades monstros, tá? Para você aprender a operar e boletar sem ficar preso o dia inteiro atrás do PC. Valeu, pessoal! Tamo junto, tem mercado todo dia, um grande abraço!